Música Eu não sei se o seu problema é um problema conjugal, eu não sei se o seu problema é no trabalho, eu não sei qual o tipo do seu problema. Mas uma palavra Deus deixou para nós. Por mais que tenhamos problemas, por mais que vivamos em aflições, Jesus disse assim, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todas as nossas aflições são mundanas, não são espirituais, são mundanas. É o mundo que nos proporciona. E Jesus disse, eu superei o mundo. Em hebraico não está, eu venci o mundo. Em hebraico está, eu superei o mundo. Yeshua superou o mundo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para receber essa palavra. Mas tem uma palavra dita pelo Rabi Shaul, apóstolo Paulo, chamado, conhecido também como Xelihá, significa o enviado, o emissário, quer dizer, o emissário, e que é muito divulgado no meio cristão, entre as igrejas. Se eu falar o início dela, todos saberão, porque ela é muito conhecida. Diz assim, posso, 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 eu não ouvi ainda, posso. Viu só como é que vocês conhecem? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Não é verdade? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Filipenses 4.13 Será que isso é verdade? Eu pergunto para você agora, isso é verdade? Você já parou para analisar se você vive essa verdade? Tudo posso naquele que me fortalece, é mesmo? Eu quero aqui que você faça uma reflexão agora na sua vida. É mesmo? Tudo posso naquele que me fortalece? O apóstolo Paulo, se nós formos analisar essa frase isoladamente do contexto, nós vamos entender o que? Que tudo me é possível. Tudo me é possível. Porque Cristo me fortalece. Não é verdade? Tudo me é possível. E não é verdade. Não é verdade. O apóstolo Paulo estava falando aqui, eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses 4. Os visitantes não se escandalizem, tá? Vai até o final. Filipenses, capítulo 4, versículo... Capítulo 4, vamos do versículo 10. Você que nos está... que nos assiste pela internet, abra sua Bíblia aí, nos acompanhe também. A partir do versículo 10, Paulo diz assim, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Ele está falando a igreja de Filipos, aos irmãos, a comunidade de Filipos. já tinham descuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. sem passar pela necessidade, como sei também viver em abundância. De toda maneira, e em todas as coisas, eu aprendi tanto a ter fartura, como a passar fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aí vem a frase que todo mundo conhece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós analisarmos o contexto, Paulo está dizendo aqui que muitas são as suas aflições. Paulo está dizendo aqui que muitas vezes ele passou fome. Muitas vezes ele passou necessidade. Então, como ele pode falar que em Cristo ele pode todas as coisas? Inclusive, passar fome e necessidade. Quando nós anunciamos o Mashiach, nós não estamos livres das nossas aflições. Nós não estamos livres dos nossos problemas conjugais. Nós não estamos livres dos nossos problemas empresariais. Do assaltante que vem para nos roubar, nós não estamos livres porque nós anunciamos o Mashiach. Paulo descreve em suas cartas inúmeras vezes quantos problemas ele teve que superar, quantas aflições ele teve que passar por cima, que se libertar, quantas aflições, meus irmãos, nós temos que nos libertar. E nem só por isso nós deixamos de anunciar o nome que é sobre todo nome. você não está isento de sofrimento. Paulo não estava isento de sofrimento. Só que a igreja tem pregado um erro grave que a igreja tem pregado é que tudo me é possível e nada eu terei falta. E nada eu terei falta. A igreja tem pregado isso em nossos dias. E isso é ler do engano porque nós temos falta de muitas coisas. Nós temos falta de muitas coisas. Inclusive do amor. inclusive da fé. Inclusive da alegria. Nós temos falta. Mas vamos ver como que essa expressão porque Alarcón eu gosto muito Alarcón de buscar como está escrito no original. Porque não é possível que Paulo pastor José não é possível que Paulo diante de tanto sofrimento ele iria falar que tudo é possível para ele que ele não tem falta de nada. Não é possível que ele iria falar isso. Paulo não iria falar isso. Vamos ver como que está aqui no... Isso foi escrito em grego. As epístolas de Paulo as cartas de Paulo foram escritas em grego. E olha a diferença. Olha como está dito. posso enfrentar todas essas situações unidos unido a Cristo que me fortalece. É diferente ou não é? É diferente. Paulo aqui está dizendo assim, olha diante de todos esses problemas diante de todas essas aflições diante da minha alma ferida eu posso suportar porque Cristo tem me fortalecido Alacom no meu travesseiro quando eu durmo Cristo tem me fortalecido. No grego está escrito assim vamos eu não gosto muito de falar Cristo não porque Cristo é termo grego eu gosto de falar Mashiach que é o escrito hebraico eu estou falando Cristo aqui porque eu estou seguindo o grego mas vamos para o vamos para o hebraico como que está aí mudou um pouquinho também porque que eu quero explicar para vocês esses textos abrid radachá só o livro de Mateus que foi escrito em hebraico porque Mateus estava escrevendo para judeus todos os outros livros até Apocalipse foram escritos em grego para os gentios mas quando transfere do grego para o hebraico muitas palavras não casam na tradução e aí a gente já há uma perda quando se converte do hebraico ou do grego para o inglês já há outra perda e quando se converte do inglês para o português aí vira uma bagunça é verdade é essa aí vira uma bagunça mas olha por isso que eu que eu falo que nós temos que aprender o hebraico para que possamos analisar o que Paulo o que os autores tem escrito olha como está em hebraico ou seja tenho todo o socorro necessário no Messias que me fortalece tem faltado alguma coisa na sua vida Baruch Hashem na minha também tem mas ele é o meu socorro eu sinto falta mas eu tenho aquele que está olhando por mim eu tenho um problema conjugal eu tenho um problema conjugal ele está olhando por mim se eu tenho um problema na minha empresa o Mashiach me fortalece é assim que nós temos que levar a vida é assim que Paulo ensina a levar a vida mas não para por aí o termo empregado no hebraico está aqui esse termo aqui Bezerat Bezerat significa ajuda ajuda socorro auxílio então eu não posso todas as coisas porque Cristo me fortalece nele eu tenho refúgio nele eu tenho socorro nele eu tenho ajuda você pode ir lá comigo lá em Mismor Lê Davi vai comigo lá abra sua bíblia bíblia em Mismor Lê Davi sabe o que é isso? Salmos isso Mismor Lê Davi abra sua bíblia lá nós vamos tirar outro erro grosseiro que nos faz entender prosperidade de forma errada salmo que todo mundo conhece abra sua bíblia no salmo 23 abra sua bíblia no salmo 23 é o salmo que fica lá naquela parede lá aberta assim salmo 23 espero que na sua casa não fique aberta no salmo 23 espero que você for ler a bíblia mas o que que diz aí na sua bíblia o senhor fala aí ó aqui falaram assim o senhor é meu pastor e nada me faltará aqui falou assim Donai olha só mas vamos ver o que que está escrito eu gosto de ir no hebraico aqui passei olha só o que que está escrito escrito tá aqui ó deixa eu ler pra vocês aqui ó Yud He Vav He é o que? Adonai é o nome de Deus Adonai Yud He Vav He que muitos interpretam como Yavé ou Jeová mas é Adonai Adonai roi roi lo er adonai roi lo er adonai meu pastor não falta quem não falta vamos fazer um jogo de gramatical aqui o que que o texto está falando? quem não falta só as riquezas quem não falta é o meu carro quem não falta é a minha mulher quem não falta é o meu irmão quem não falta é Adonai esse é o princípio bíblico para que as igrejas preguem prosperidade riquezas poder mas este é o princípio bíblico que nos faz meditar que nós somos dependentes inteiramente de Adonai Adonai não me falta Adonai não me falta riquezas podem me faltar alegrias podem me faltar doenças podem me sobrevir mas Adonai não me falta é nele que eu tenho que pôr a minha confiança e o salmo começa assim e eu quero mostrar para você que o salmo não fala de riquezas e nem de poder e nem de prosperidade leia comigo olha o que que o salmo diz o senhor é meu pastor o senhor meu pastor não falta deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera a minha alma ele está falando de riqueza não ele está falando refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome preparas uma missa ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo você vê que o salmo fala de proteção de libertação da alma o salmo não fala de riquezas nem de poder nem de bens o salmo não fala adonai meu pastor não me falta repete comigo adonai meu pastor não me falta não pode ser faltará porque faltará está indicando um futuro o termo hebraico ele não tem tempo o termo hebraico não tem tempo a palavra hebraica não tem tempo futuro presente passado ele é presente ele é presente então aqui vai dizer assim adonai meu pastor não falta faltará você está querendo só que ele que ele seja para você no futuro é não falta e aí nós podemos entrar na questão da prosperidade quem aqui não quer ser próspero eu quero vocês querem todos nós queremos ser próspero o problema não é querer sermos próspero o problema é como você enxerga a prosperidade é como você enxerga a prosperidade se você for lá no salmo continuando no salmo 23 ele diz assim lá no último versículo ele fala assim certamente o bem ele está falando de proteção tá o salmo está falando de proteção de libertação de alma lá no final o salmista davi diz assim certamente o bem e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida permanecerei namorada de adonai em longevidade em longevidade de dias mas vamos entrar então na questão da prosperidade não há o termo prosperidade no antigo testamento você vai falar não há sim Roberto há nas nossas traduções em hebraico não há por quê? porque prosperidade é um termo latim que só veio por Roma porque Roma falava latim na época de Roma então todo o primeiro testamento não existe o emprego da palavra prosperidade em hebraico vai comigo lá em vou dar um exemplo para vocês lá no livro de Esther vai no livro vai comigo no livro de Esther eu vou botar aqui para vocês acompanharem comigo está escrito assim versículo Esther 10 3 está escrito assim porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Açoeiro e grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos procurando o bem do seu povo e proclamando a o que está escrito aí a prosperidade em toda a sua nação a minha bíblia está escrito assim em toda sua descendência a minha bíblia está escrito nação mas olha se existe o termo prosperidade dentro da passagem hebraica olha só olha o que está escrito aqui quem sabe o que significa essa palavra aqui shalom paz está escrito assim ó proclamando a paz em toda sua descendência não está escrito prosperidade irmãos está escrito paz paz por que porque aquele que é próspero ele encontra paz nós temos uma noção de prosperidade que significa é galgar riquezas galgar poder que vai me fazer feliz mas o sentido primevo de prosperidade que o latim trouxe na palavra em latim diz assim latim está escrito prosperitas que vem de prósperos que significa afortunado feliz essa é a expressão em latim quando foi muito usado pelos filósofos na época da igreja católica mas a expressão hebraica ela traz uma expressão que diz assim vexalavir do verbo xalav que não traduz expressão de riquezas nem tão pouco de abundância nem tão pouco de fartura pelo contrário exprime um significado de tranquilidade repouso sossego descanso é parecido com a palavra que todos aqui conhecem como shabat a minha prosperidade é um shabat porque a minha prosperidade tem que ser um descanso para a minha alma é pesado isso a prosperidade tem que estar para mim como shabat porque eu tenho que descansar no senhor por aquilo que ele tem me dado isso é prosperidade eu não estou aflito com o que eu hei de vestir eu não estou preocupado com aquilo que hei de comer se eu vou comer caviar ou se eu vou comer um bife eu não estou aflito por isso nem as aves dos céus se vestem não é verdade lembra esse texto eu não estou aflito com isso eu tenho andado satisfeito com aquilo que Deus tem me dado e tenho descansado a minha alma é isso que é próspero é isso que é prosperidade mas os nossos problemas as nossas aflições nos levam a desanimar nos levam a caminhar por caminhos tortuosos e eu sei que você está aqui hoje ainda que você não está prestando atenção que a sua alma está vagando por aí afora porque nós somos assim ainda que a sua alma vague que você não esteja aqui esteja lá na lua essa palavra vai te atingir em nome de Yeshua essa palavra vai te atingir como ela me atingiu eu tenho certeza porque a palavra do senhor não volta vazia e aí esse é o sentido de prosperidade lá no salmo 30 vai lá comigo salmo 30 versículo 6 como que está na sua bíblia Alarcon 36 está na sua bíblia aí santo isso como peraí vai fala não 36 36 ah então é 7 opa olha aí fala você Alarcon 36 ou 7 depende da bíblia ó quando ainda dizia na minha prosperidade jamais serei abalado quando ele falava eu dizia que na minha prosperidade eu jamais seria abalado que prosperidade é essa vamos ver no original no original não no hebraico que é mais próximo no original vamos ver aqui olha o que que está dizendo eu vou chegar lá é que eu sou assim peraí ó já vou gente onde que eu estou aqui já me perdi vocês viram aí passando salmo salmo 30 aí chegou graças a Deus vamos ver como é que está em hebraico lê pra gente aí francisco em hebraico olha o que que significa eu dizia na minha tranquilidade no meu descanso salmista está falando eu dizia no meu descanso jamais vacilarei não é serei abalado não jamais eu vacilarei no meu descanso na minha tranquilidade então irmãos nós temos que tirar essa questão de prosperidade que é um dogma constitui um dogma pregado por milhares e milhares de anos dizendo que a igreja é uma igreja próspera é a igreja tem que ser próspera mas o significado de próspero não é esse o significado de próspero é senhor eu te agradeço por tudo aquilo que eu tenho falta eu te agradeço por tudo aquilo que o senhor tem me dado ainda que seja pouco ainda que a minha alma queira ir mais mas eu te agradeço pelo marido que você me deu senhor eu te agradeço senhor pela mulher que o senhor me deu ainda que ela me aborreça não estou falando da minha não eu estou lembrando do cara de Francisco com a esposa ainda que a minha mulher me aborreça ainda que meus filhos se desviem do caminho ainda que o céu caia sobre a minha cabeça ainda que eu tropece e me quebre todo no chão eu não hei de parar de adorar e de bem dizer o teu nome porque tu és o que me fortalece tu és aquele que me sustenta tu és aquele que me me promove a sabedoria a força que eu necessito se não for esse Deus que nós adoramos que Deus é o nosso um Deus que vai me fazer rico com que finalidade um Deus que me vai fazer não ter falta de nada para que eu possa engordar e fazer igual Jesus um da coice Jejurum Z Jejurum engordou e deu coice as experiências negativas me promovem os problemas me amadurecem e eu só tenho uma coisa que eu posso fazer é render graças ao meu Deus só isso que eu posso fazer e quantas vezes nós temos feito isso nós temos mais reclamado da nossa vida do que rendido graças ao nosso todo poderoso nós temos mais falado contra do que falado a favor por isso nós somos medíocres nós somos medíocres como é que eu posso dizer ao Senhor como Davi disse uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo como que eu posso dizer isso se as aflições do meu dia a dia me empurram para baixo se a minha alma anda desgarrada como uma ovelha se eu me sinto infeliz no meu casamento isso me empurra para baixo mas me empurra para baixo você sabe por quê? porque você não considera que uma chia te fortalece porque se você tivesse verdadeiramente isso no seu coração a primeira coisa que você faria era dobrar os seus joelhos e render graças eu rendo graças Senhor pela mulher que o Senhor me deu eu rendo graças pelo emprego que o Senhor me deu ainda que eu ganhe o mínimo ali naquele emprego que o Senhor me deu que eu ganho o mínimo eu hei ali de ser um justo eu hei ali de ser um sadique para a honra e para a glória daquele que me fez sadique nós sofremos irmãos porque nós queremos sofrer porque nós temos a solução o manual aqui já nos dá a solução e tem mais todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convém e eu vou lá e faço as que eu não convém há muitos problemas entre nós e o pior de tudo sabe o que que é? nós não reconhecemos nossa vida está um caos muitos casamentos se desfazendo muitos filhos se perdendo e nós estamos aí caminhando nós temos a palavra de vida nós temos a palavra da verdade o nosso presidente foi eleito com essa palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará todo mundo também conhece mas ela tem libertado? será que ela tem nos libertado? se ela não tem nos libertado o problema não é a palavra o problema somos nós que nos fechamos para a palavra e aí sabe o que que acontece? nós nos fechamos no nosso mundo no mundo de discórdia no mundo de insatisfação no mundo de calamidades o mundo já é assim o mundo é isso o mundo jaz do maligno mas quem falou isso foi Yeshua Yeshua disse Yeshua disse para os seus discípulos olha no mundo vocês terão aflições deixa eu achar o texto aqui para vocês eu botei aqui eu não estou achando deixa eu ver aqui ah está aqui João 16 33 isso mesmo achei aqui está escrito assim digo essas palavras para que em mim tenham paz prosperidade Jesus está falando eu digo essas palavras para vocês para que em mim vocês sejam prósperos tenham paz e aí diz assim no mundo tereis aflições angústias depressões e muitas sonhas na vida vocês terão mas seja aí aí está dizendo o seguinte na sua bíblia está dizendo o que mas tenha bom ânimo não está escrito isso no hebraico no hebraico está escrito mas seja forte e corajoso como Jesus foi porque Jesus não venceu o mundo Jesus superou o mundo a palavra em hebraico não fala vencer fala superar superar superei o mundo é nistar nithar ti não ti é separado nistar nithar ti é separado et raulam superei o mundo seje forte e corajoso para dizer basta com essa angústia basta com essa aflição seja forte e corajoso eu não sei qual é o seu problema meu irmão mas saia daqui hoje dizendo eu serei forte e combaterei esse meu problema porque foi para isso que eu fui levantado não para andar rastejando mas para ser vaso de honra na presença de Adonai foi para isso que eu fui foi para isso que eu vim viver nesta época seja forte e corajoso esta é a palavra para nós seja forte e corajoso não é ter bom ânimo bom ânimo eu sei que todos tenham mas ser forte e corajoso nem todos são seja forte e corajoso para você vencer aquele que está te vencendo que está vencendo a sua alma que está te tirando da presença do Todo Poderoso que está te levando por caminhos errados e ainda postam no Facebook e no Instagram para que todo mundo veja a alma da pessoa que hoje está assim eu não estou satisfeito em ir em ir para caminhos tortuosos eu quero mostrar para todos os meus caminhos tortuosos seja forte e corajoso e para finalizar o ensino do mestre Exua e a proposta de vida do apóstolo Paulo estão em sintonia com aquilo que está previsto está descrito em Mismor Lê Davi nos Salmos de Davi lá no Salmo 27 14 diz assim para nós encerrarmos espera em Adonai anima-te anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois em Adonai se há algo que se tem que guardar guarde o seu coração porque deles procedem as saídas da vida que o eterno te abençoe que o eterno faça você ser um homem e uma mulher forte e corajoso para que você possa vencer aquele que te domina aquele mal que quer te dominar vamos nos colocar de pé